Imagina nessa hora comigo esse cenário. Sexta-feira à noite, você recebe uma mensagem daquela gata que você enviou uma mensagem pra ela há dois meses atrás e ela nunca respondeu. Suas expectativas vão crescer e vão escalar até as nuvens. Mas aí existe um red flag, uma bandeira vermelha que você precisa analisar. Corte de cabelo na sexta-feira, 30 dólares. Com mais a gorjeta, 35 dólares. Limpar aquele carro maneiro, deixar perfumado, cheiroso, pra levar aquela mulher que você tá interessado, mais 25 dólares. Vamos lembrar também que nesse text message, nessa mensagem de texto, essa mulher linda vai colocar algumas exigências. Ela vai dizendo que o jantar, o encontro, o date dessa noite não vai ser em qualquer lugar, mas sim no lugar que ela escolheu, que é a churrascaria famosa Fogo de Chão, que se encontra aqui. É uma das chains que vocês já conhecem e ela está se espalhando por todos os Estados Unidos e bem localizada aqui em Massachusetts. Logo de cara, você vai pagar 60 pila por cada um. Isso, você paga 60, ela também 120 dólares de cara. Daí vocês vão, obviamente, sentar nesse lugar maravilhoso que cada caipirinha, qualquer bebida alcoólica, vai custar 25 dólares. Começa a adicionar os números. No final de tudo, vocês tiveram uma noite super agradável e é a hora de você pagar a conta. E se você somar tudo isso que eu disse pra você desde o começo, parceiro, fica caro. Ela levanta e diz, muito obrigado. Ainda bem que você fez essa gentileza de me trazer no local que eu escolhi. Te dá um beijo no rosto, manda você pra casa e assim, parceiro, que acaba a sua noite. Eu quero que você saiba que nesta noite eu vou contar pra vocês como essa história teria terminado dessa maneira se eu não tivesse me envolvido. Um grande parceiro, amigo meu, quase que foi vítima desse golpe que vocês conhecem. O golpe do lanche, o golpe, na verdade, do jantar surpresa, que as mulheres escolhem e vão ditar pra você, muitas das vezes, e não são todas, mas uma boa maioria, que você deve pagar a conta como cavaleiro. Se no final da noite isso tudo acontece e você não tem nenhuma pegadinha gostosa, uma amassadinha, e a intenção é óbvia, que depois de todo esse dinheiro que foi gasto, você quer, obviamente, comer essa mina. E como fica? Eu já conversei com várias, várias mulheres que falaram que isso, na verdade, é praticamente típico pra elas. Armar um date fenomenal no final de semana com um cara que elas sabem que não tem atração nenhuma pra muitas das vezes só ter aquela comidinha barriga cheia. Meu recado pra você nessa noite, você homem moderno, que não vai cair mais nessas tretas, nesses golpes que acaba esvaziando o teu bolso e no final da noite você não ganha nada. Porque eu aqui, eu vou te falar uma coisa, se eu pagar numa noite 400 dólares, eu quero sim, no final da noite, aproveitar bastante com ela. Porque se a intenção dela foi de arrumar um lugar legal, encher a barriga e ter um momento fenomenal, esse direito é seu também. E todas as mulheres sabem que o homem gosta é sexo. Sexo... E sexo gostoso. E por mais que você venha rejeitar essa ideia, é uma verdade. Você pode conversar com todos os homens. E as mulheres vão brincar muitas das vezes dizendo que o homem pensa muito com a cabeça de baixo. O que é uma realidade, mas a cabeça de baixo, ela é dominada, sim, pelo homem moderno, pela cabeça de cima. Então, se você ficar comigo até o final, nessa noite, eu vou dar pra você essa história completa, como que essa mina ficou chupando o dedo, e na verdade, eu acho que ela nunca mais vai tentar, pelo menos em cima do meu amigo, ou os homens que ouvirem essa história nessa noite, não cairão mais nesse joguinho do lanchinho do final de semana. Nessa noite, todas as identidades serão mantidas em segredos. Principalmente porque o meu parceiro pediu pra não citar o nome dele, mas ele deixou que eu contasse toda a história que aconteceu nesse triângulo que ele acabou entrando em contato comigo e contando o que essa mina tava tentando fazer com ele. Sexta-feira à noite, ele recebe o texto que vocês ouviram no começo desse vídeo, e ele liga pra mim e diz assim, Sérgio, o que eu devo fazer? Olha, eu não acho que é algo legal de você fazer. Existem várias bandeiras vermelhas dizendo que não é pra você entrar de cabeça nessa parada. E a primeira delas é, você enviou uma mensagem pra ela há dois meses atrás, quando vocês se encontraram na primeira vez na boate. Ela nunca retornou a tua mensagem. Dois meses depois, numa sexta-feira, o seu telefone acaba tocando e ela, toda carinhosa, pergunta se você lembrava dela. Obviamente, uma mulher linda. Ela é realmente bonita pra cacete. Corpão, loura, do jeito que ele quer. Levando em consideração que ele não é um cara de muita aparência, é simplesmente o que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de um Average Joe. E isso levantou ainda mais bandeiras vermelhas. O conselho que eu disse pra ele foi o seguinte, olha, você vai enviar uma mensagem pra ela agora, dizendo que o fogo de chão não vai rolar, mas que você está disposto a levar ela num restaurante chamado Oliveiras. E pra dar um pouco de contexto pra vocês, o restaurante Oliveiras é um restaurante que é frequentado pela maioria da classe trabalhadora brasileira aqui. E o restaurante Fogo de Chão é uma churrascaria super cara e super bem conceituada. Quando ele enviou a mensagem pra ela, dizendo que queria levar ela no Oliveiras de East Boston, que não é uma localização muito legal, ela simplesmente falou que não queria. Ela queria ir no fogo de chão, porque uma mulher como ela não ia entrar no Oliveiras numa sexta-feira à noite. Bom, vocês estão entendendo aí o monte de bandeira vermelha? Ela começa dizendo pra ele aonde que eles devem ir. Ele diz pra ela que vai levar ela, sim, num restaurante brasileiro, só que mais barato, bem mais barato. Ela diz que não, porque ali não é o lugar pra ela. Então ele envia uma mensagem pra mim, dizendo, olha, Sérgio, ela disse que não quer ir no Oliveiras. Então eu disse pra ela, faz o seguinte, diz pra ela que você vai fazer a comida, porque você tem um apê legal, você mora num lugar bacana, super confortável, e você é um cara que já mora sozinho há algum tempo, você sabe fazer uma comida legal. Você vai fazer algo especial, você vai comprar uma garrafa de champanhe, fazer uma comidinha, ó, daqui, e você vai prometer pra ela que ela vai ter a melhor noite da vida dela. Vocês querem saber o que aconteceu? Na hora que ele enviou essa mensagem de texto pra ela, ela simplesmente mandou um LOL, que significa laugh now loud, tipo, debochando dele, dizendo, o que que você tá querendo? Me comer? Não, para agora e entenda isso que ela falou. O que que você tá querendo? Me comer? Exato, minha querida. Eu falaria pra ele, bicho, por que que você não disse pra ela que isso que você queria realmente fazer, que você quer? Na hora, ele ficou simplesmente assim, atordoado. E ele falou, o que que eu respondo agora? Eu falei, você vai dizer pra ela o seguinte, olha, você pode até levar ela no restaurante que ela quer, pagar tudo que ela quiser, mas no final da noite, vocês vão voltar pro seu apartamento e vocês vão continuar com a noite maravilhosa que você prometeu. Bom, ele enviou a mensagem pra ela, ela mandou um outro LOL e disse que não iria mais e que ele deveria ter uma boa noite. Camaradas, Brotherhood, vocês estão entendendo como é que esse golpe funciona? A maioria dos homens vão ficar completamente excitados. Eles vão ficar assim, atordoados porque, olha, eu sou um cara, tipo assim, cinco, e ela é uma mulher nove, me chamando pra um date, eu tenho que fazer tudo que ela quer. Não, você não é um idiota, você não é um babaca. Se ela quiser, que ela pague a metade da conta e você paga a outra metade. Mas vocês saírem, você pagar a conta sozinho e no final da noite, nem uma chupadinha, fala sério, bitch. because she belongs to the street. You belong to the street. Vocês têm agora, na mão de vocês, a chave quando uma mulher ligar do nada dizendo que, olha, a gente sai sim no date, mas tem que ser no lugar que eu vou escolher. Você vai dizer não. Se você pagar a metade, nós iremos. Se você quiser que eu pague tudo, eu quero passar o restante da noite com você. And that's it. Eu acho que a honestidade, nesse caso, vai salvar você de dor de cabeça e, na verdade, vai salvar o teu bolso. Porque como eu ouvi de uma mulher, e o áudio vocês vão ouvir aí agora, pra não dizer que o Sérgio tá sendo machista e dizendo que todas as mulheres vão praticar esse golpe. Eu nunca disse aqui que todas as mulheres praticam, mas as mulheres que praticam, na verdade, você tem que fazer algo em relação a isso e não ser um babaca. Então, escuta, depois que eu tive uma conversa com uma mulher super cabeça, que é a Neia, uma parceira, ela falou pra mim como que a maioria das mulheres, na verdade, reagem a isso ou as pretensões. Escuta aí. É muito raro, Sérgio, mulher que não se aproxima de homem sem interesse. É muito raro. Mulher gosta de dinheiro, não gosta de pinto. É a pura realidade. Você parou há pouco tempo com três filhos, agora tá lavando a égua, certo? Passando o rodo geral. E aquele negócio, ela avisa o quê? O carro, o dinheiro, o trabalho dele. É a pura realidade. Agora mesmo, já recebi um áudio que ela saiu com dois no final de semana. Olha, pra você, meu brother, meu camarada, manhood, que ouviu tudo isso que foi falado nessa noite, eu acho que você ganhou uma proteção extra contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de golpe. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, deixe seu like e, por favor, envia pra todo mundo esse novo canal porque a gente tá crescendo e eu preciso de vocês pra que a gente possa passar essa mensagem, uma mensagem mais vermelha, mais autêntica que não precisa ser agressiva. Esse canal não traz agressividade contra mulheres, mas traz uma necessidade realística de atenção pra que todos os homens possam saber que o valor do homem moderno é individual de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Thank you so much and I'll see you guys next time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto